Final de ano, vamo viajar Lá pra Riviera ou pro Guarujá Ligo pros parceiros, vou sintonizar Também traz bebê, que não pode faltar Com suas amigas, só sabe dançar Fico à vontade na mansão beira-mar Jogando na joga, o seu popozão Joga, joga o popo no bailão Joga, joga o popo no bailão Final de ano, vamo viajar Lá pra Riviera ou pro Guarujá Ligo pros parceiros, vou sintonizar Também traz bebê, que não pode faltar Com suas amigas, só sabe dançar Fico à vontade na mansão beira-mar Jogando na joga, o seu popozão Joga, joga o popo no bailão Joga, joga o popo no bailão Joga, joga o popo no bailão Diego Amorim É o filhãocito, música nova, final de ano Segura tá Transcrição e Legendas Pedro Negri